E aí pessoal, tudo bem? Olha como é que foi a noite toda A noite toda chorando Eita, nossa O que foi, moço? Pra que o barulho todo? Pra que o barulho? Ai, ai, ai Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês Como vocês viram, a gente foi lá na rua ontem E a gente pegou os filhotinhos que foram abandonados Porém, a gente pegou só dois Porque a gente não sabe onde que estavam os outros E teve um problema muito complicado Por causa das fugas e os carrapatos E não pode reclamar não Mas graças a Deus tá chovendo bastante aqui Aí não deu Ontem pra poder dar o banho, né? Porque choveu muito Depois eu fui na casa de mãe Depois eu tive que resolver uns negócios No banco com o pai lá e mãe também Aí demorou pra poder vir Pra poder dar o grau nos cachorros Só pude agora um pouco mais à noite Na água quente, tudo bonitinho Porém, veio mais uma vez chuva Bom demais, tá vindo de água mesmo Pode chover Ainda bem que a água ali é quentinha Mas os cachorros, gente Tavam infestados de pulga e carrapato Infelizmente, estavam com bastante pulga e muito carrapato E o cachorrinho que não enxerga Eu até soltei ele Ele foi ali no cantinho um pouco Mas dá pra ver que ele vai meio que no faro, né? E quando a gente trisca nele, ele assusta Aí depois ele dá um carinha e fica de boa, né? E ele vai muito ali na cola da outra cachorrinha Então, tipo assim, a cachorrinha vai e ele vai também Porque sente o cheiro É muito interessante isso Muito interessante mesmo E aquilo no olho dele, pelo visto Pode ter sido problema Tipo problema do carrapato mesmo, né? Às vezes dá tipo uma úlcera dentro do olho e tal E acaba o cachorro perdendo a visão E os dois estavam lotados de pulga e carrapato Então pode ser até um produto neles Que é antipulga e carrapato, né? Dei um banho, sequei Os dois estão ali dentro quietinho Eu tinha lavado a caixa ontem, né? Só que lá o canil ficou daquele jeito Lá na onde que eles estavam Lotado de pulga e carrapato Então a gente deu um grau Já tava limpinho Bati lá o veneno, né? Coloquei o veneno até no litro ali Fui lá e bati lá dentro e tudo O cachorro tá aí tranquilo Tá todo mundo lá no fundo, né? Mas é o seguinte Tem que tomar cuidado Por causa da pulga e carrapato Se o carrapato tiver contaminação E sair de um canil e ir para o outro canil Pode acabar passando contaminação para os outros canins Inclusive O marronzinho que não enxerga Que veio junto Ele tava com a boca muito babando Eu até achei que era babese Aí eu fiquei observando Se hoje amanhecer do mesmo jeito Mas graças a Deus não Ontem comeu bastante Bebeu bastante água Passou de boa De madrugada Compartilha Porque é através do compartilhamento Que pode chegar até uma pessoa E acabar alguém querendo adotar Isso daí é muito importante Aí agora eu vou ficar aguardando Pra ver se alguém vem aí adotar Os dois filhotes Beleza, gente? Desde já agradeço a todos vocês Que acompanharam Estão acompanhando Assim que amanhã amanhecer mais de boa Eu vou mostrar eles soltos aqui Os dois Tô querendo até soltar miúcho Soltar os outros cachorros próximos Pra poder ele ficar mais de boa Mas como é que solta Que o cachorro cheio de pulga e carrapata? Ele tem como Inclusive mesmo hoje Eu ia bater o veneno aqui Na frente do canil De fora a fora Pra evitar Porque tava infestado Já quando eu fui lavando Minha mão foi enchida De pulga e carrapata ali dentro Vou ter que bater o veneno Esse veneno que eu preparei Esse que tá aqui Ó o tantão Eu vou ter que jogar Lá dentro do canil Pra poder correr ali Naquela canaleta De fora a fora Pra poder evitar Que as pulgas e os carrapatas Vá pra dentro do canil Entendeu? Isso daí é muito importante Mas não adianta muito jogar Agora que é questão de água Então assim Jogar aí a chuva Tira o veneno Então é bom esperar Maneirar mais Maneirar Aí eu jogo Mas dentro do canil Ou dentro do canil Dentro do lavador Eu tenho que jogar agora Dentro daquele canil De fora a fora Porque aí O pulga e carrapata Que tá lá dentro Vai querer sair aqui na frente Quando sair aqui na frente Tá cheio de água Aí acaba afogando Né? Acaba morrendo aí Mas tem que tomar cuidado Que às vezes Tem alguma sobrevivência Né? O negócio é exterminar geral Mas é isso Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Não esquece não Deixa um like aí Pois é muito importante Tamo junto Tchau 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 Tchau